Se você busca informações sobre a plataforma desse vídeo, que está aí na miniatura, nós vamos falar toda a verdade sobre essa plataforma. Uma plataforma que você tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas estão sendo enganadas com essa plataforma. Vou mostrar aqui a minha prova real de como eu quase caí nesse golpe dessa plataforma, para você também ficar atento e tomar os devidos cuidados. Beleza? Antes disso, eu espero que você colabore com o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e se inscreva para continuar recebendo dicas de slots de plataformas que estão pagando ou não. Beleza? Essa plataforma é muito parecida com outras plataformas de slots e ela te pede o depósito mínimo de R$10,00. Eu depositei R$10,00. Na hora de sacar, eu só conseguia sacar R$12,00. Ganhei mais ou menos uns R$500,00 na plataforma e não conseguia sacar porque dizia que eu tinha que atualizar o meu plano VIP para o VIP 2. Estava no VIP 1 e no VIP 2. Atualizei, botei mais R$20,00 e aí quando eu fui sacar, depois já estava ganhando mais de R$1.000,00, só podia sacar R$20,00, que foi o depósito que eu tinha feito. Com isso, eu saquei os R$20,00 e disse que eu tinha que atualizar para o VIP 3, que aí eu tinha que depositar mais R$120,00. Sendo que eu não ia cair nessa, não ia depositar mais R$120,00. Já tinha sacado R$32,00, que foi R$10,00 que eu coloquei no início e mais R$20,00 para atualizar para o VIP 2. Com isso, eu saquei os R$32,00 e cheguei na plataforma até R$12.000, R$11.000, R$10.000, falei com o suporte, o suporte disse que eu tinha que atualizar o VIP 3 ou o VIP 4 para poder sacar esse dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui trazer esse vídeo justamente para alertar você que está pensando em jogar nessa plataforma, não confia, não joga, não deposite seu dinheiro nessa plataforma porque ela não paga, ela não é confiável. Essa plataforma, ela está enganando muitas pessoas porque ela consegue pegar o primeiro depósito, o segundo depósito, mas o terceiro, que são os maiores, R$120,00, R$270,00, você vai perder o seu dinheiro. Ela paga muito no slot, mas você não consegue sacar o seu dinheiro, o dinheiro fica preso na plataforma e depois de um tempo, nem jogar na plataforma, você consegue mais, só atualizando o plano VIP 3 e 4 para poder continuar jogando, beleza? Então, está aí a informação precisa, por isso eu peço a você que compartilhe mesmo esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para que elas não sejam enganadas com essa plataforma pirata, plataforma falsa que está dando um golpe e muita gente que não toma os devidos cuidados antes de jogar uma plataforma. Se você quiser uma plataforma que está pagando, que você consegue depositar mínimos R$10,00, sacar mínimos R$10,00, eu vou indicar uma plataforma para você, vou deixar aqui no card, aqui em cima, para você ver uma plataforma que realmente está pagando, confiável, segura, você vai jogar sem medo, você pode fazer apostas online, apostas esportivas, jogar slot, tudo, sem nenhum problema, sem nenhum problema, sem rolovel, sem barrinha, sem nada disso, depósito seguro, saque seguro, cai instantaneamente e você não vai se arrepender, é claro que é bom que você jogue com estratégia, a estratégia que eu estou usando ultimamente, é a estratégia de subir as bets de pouco a pouco, Eu jogo na bet de 40 centavos, quando é os jogos da PG Soft, como Fortuny Tide, Fortuny Ox, Fortuny Mouse, Fortuny Rapt, e Fortuny Dragon, que é a nova slot da PG Soft, na bet de 20 centavos, quando é os jogos da Pragmatic Play, como as Mega Ways, Chris Mascarol, Power of Thor, Furio Afudim, Madame Destiny, e por aí afora, E eu vou dando 5 giros em cada bet, até encontrar uma bet que esteja conectando, e aí eu fico, e normalmente isso funciona, é claro que nem sempre, o que acontece na minha conta, vai acontecer na sua conta, mas essa estratégia funciona muito, já testada, já validada, nas minhas contas, e tem tido um resultado muito bom, vou deixar aqui no card, para você conferir, essa plataforma, que eu estou falando, para você poder jogar com segurança, e confiança, porque tem que ter confiança, nessas plataformas, beleza pessoal? Espero de verdade ter se ajudado com esse vídeo, compartilhe esse vídeo, com o máximo de pessoas que você puder, compartilhar, não esquece de deixar o seu like, e se inscrever no canal, Dicas de Slot, para receber mais dicas de plataformas, e slots, que estão pagando, ou não, beleza? Forte abraço a todos, e fique com Deus!